Eu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu, mas Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai demorar Não há o pior do que a distrença, mesmo a dor que não aconteça É melhor que a solitão, você que só ganha pra juntar O que é que me há, diz pra mim, o que é que me há Você vai ver um dia, em que fria você vai entrar Por cima uma plagem, embaixo da escuridão, é fulminha, é fulminha Mas amigo, o que se dizia antigamente, o curado é mais baixo E você vai ficar por um lado, mais completa, em total solidão Pensando a peça, que não tem com nada Nadinha, nadinha, pinto Só o seu terno de sermolha Eu, no mundo do sol Só o seu terno de sermolha Com meu filho, minha canção e a poesia Eu, no mundo do sol Só o seu terno de sermolha Com meu filho, minha canção e a poesia Com meu filho, minha canção e a poesia Eu, no mundo do sol E eu, no mundo do sol Eu, no mundo do sol O seu terno de sermolha Acontece o que a manhinha fez você todinha assim Vai no meio, meu irmão, bebe sem alinhão Você tem razão de correr a surto e sofrer Mas veja, meu rio de janeiro Antes que o aventureiro dança o mão Pede perdão pela omissão Mudando forçada, mas não diga nada Que me viu o choro de cruz Por lá, apesar da de esquina, fonte e fonte E vê como é que anda aquela feira doce Pede perdão pela omissão Pede perdão pela omissão Pede perdão pela omissão Vai no meio, meu irmão, bebe sem alinhão Você veio assim, que veio assim, sofrido, faz beira, meu filho de janeiro, antes que uma perdoeira, simão, pede perdão, pela missão, com tanta forçada, mas não diga nada, que me viu chorando depois, mas a pesada diz que eu vou levando, e ver como é que anda, aquela vida polícia, não dá muita notícia, não dá muita vontade, não dá muita vontade, não dá muita vontade. Obrigado. E aí, por dez anos ou mais, fizemos mais de mil shows, mais de 120, 130 menções, e tantas outras coisas, e todo mundo é títico que vigilou em todo o início, uma coisa maravilhosa. Uma vez eu fiz a bombagem e perguntava para o início porque ele gostava de beber, eu falei, você gosta de beber por causa do porrinho, do porrão, do gosto da bebida? Tinha motivo, né? Aí ele parou assim, fez uma relaxada boa e começou a atualizar, falou, você não tem ideia do que são as águas da Escócia, alguma coisa maravilhosa? Isso é um néctar, é uma coisa que você tem que respeitar profundamente, começou a se agitar, falou, o uísque nunca me traiu, as mulheres sim, mas o uísque não, estão sempre presentes comigo em todos os lugares, o uísque é um grande amigo que eu tenho, não, tudo bem, não, acabei ainda, ele falou, o uísque é um grande amigo do homem, se souber beber, o uísque é o melhor amigo do homem, é o cachorro e o carrafado também. Eu sei que o uísque é o melhor amigo do homem, o famoso de uísque, não tem essa coragem, eu estou muito contente, não precisava falar mais nada, não. Enfim, o Vinícius era um personagem, teria que fazer vários shows para contar histórias do Vinícius. Eu estive agora há pouco tempo na Embaixada Brasileira, lá no Montevidéu da Guadalha, fizemos um show para Embaixada, depois do show, o embaixador levou a gente lá para Embaixada, fizemos um jantar, e depois de jantar eu falei, o Vinícius foi diplomado há muitos anos, praticamente a vida dele toda, aí eu falei, o embaixador só conheceu o Vinícius de Moraes, ele falou, infelizmente não conhecia, quando eu comecei minha carreira, o Vinícius estava acabando de acabar a carreira dele, ele foi caçado, inclusive, mas eu sei os ecos do Vinícius, ele ficou muito tempo em Paris, ficou 6 anos em Paris, ele falou, tinha um porteiro português, eu soube essa história, muito interessante, muito formal, o porteiro português recebia várias pessoas que queriam conhecer o Vinícius de Moraes, aí uma família já chegava lá pela quinta vez para falar com esse porteiro português, e o senhor Vinícius de Moraes, na sexta vez, ele teve que falar a verdade, ele falou, teve que falar a verdade para os senhores, o senhor Vinícius de Moraes, de manhã, ele não trabalha, agora de tarde, ele não bebe. Ou seja, esse é o Vinícius, nós fizemos música para toda hora, para todo gênero, para toda situação, nós inauguramos a turma universitária no Brasil, e nós parávamos naquelas cidades que tinham aquelas churrascarias, no meio da tarde, para ir para uma cidade pertinho, aí o Vinícius falou, eu estou aqui, não aguento mais essa churrascarice com o pintor, nós precisamos fazer uma música que nos dê ânimo para voltar para a estrada, até isso que nós fizemos. E nós, eram os quatro, era o machista, azeitona, o brotinho, o baterista, eu e ele. Essa era a turma, nós viejávamos para o Brasil inteiro. Nós fizemos uma música numa churrascarice, eu tenho que cantar hoje, porque isso tem muito a ver com a nossa parceria, apesar dessa curtinha, e totalmente desinteressante, mas é assim. Nós vamos pelas, nós vamos pelas rotas do Brasil, nós somos os quatro mosqueteiros musicais, cantamos como um bem-farminho, pras delinas, coroas e mocinhas originais, nós somos Arcos Potos, Arnis e Artanô, levamos uma vida bem feliz e fugazinha, os quatro mosqueteiros musicais, azeitona, modinho, toquinho e o Vinícius de Noé.